Aqui nós temos agora a visão transversal de um motor dois tempos. Vamos ver as partes principais dele. Entrada de combustível, aqui o nosso pistão, em volta do pistão a camisa, logo acima temos a vela de ignição, aqui à direita a saída dos gases de escapamento, a biela que vai conectar o pistão até o nosso virabrequim. E é aqui no virabrequim que eu vou conectar ou fixar a minha hélice. Lembrando que estamos falando de motores para aviões. Qual é a principal diferença? Os motores quatro tempos possuem válvulas. Naquele caso que nós vimos antes, uma válvula de admissão por onde entra o combustível e outra válvula de exaustão por onde saem os gases provenientes da queima. No caso dos dois tempos, ele trabalha em apenas dois ciclos. Ou seja, o primeiro ciclo, ele admite o combustível e já comprime. E no segundo ciclo, ele queima o combustível e já joga os gases para fora. Olha aqui na animação agora. Vamos lá. Admitiu o combustível e comprimiu. Nessa subida, ele admite o combustível e já comprime. E assim que ocorre a queima do combustível com a ignição da vela, olha lá. Ele queima e já na descida do pistão, ele coloca os gases para fora. Certo? Admissão e compressão, queima e exaustão. Admissão e compressão, queima e exaustão. Uma das vantagens dos motores dois tempos em relação aos quatro tempos é que ele é normalmente mais leve, por ter menos partes mecânicas envolvidas, como o sistema de válvulas falado agora. Admissão e compressão, queima e exaustão.